Olha só nesse bate e rebate, a chance que tava precisando, Vitória batida no canto! Faça o Alisson Cassiano, Queiroz, tirou bem da marcação, conseguiu ficar com... O Queiroz! Tá passando lá na esquerda o Luíde, na direita tem o Gabriel Santiago, o Patrick não conseguiu fazer... E além dos nossos amigos em São Paulo, estão acompanhando a transmissão pela TVT. Muito bom ter a companhia de vocês aqui junto com a gente. Concentrado, camisa 8, tem cruzamento na primeira trave, foi o Vicente um pouco mais à frente, vai você. Queiroz, recebe em profundidade, bate cruzado. Falta rapidamente cobrada, tem pressa o Vitória no toque, os laterais sobem muito pouco também, né? Salomão, guarda mais posição, o Alemão é que aparece um... Cruzamento fechado na primeira trave, escanteio já cobrado, bola pra área. Os lances vão surgindo, cruzamento. Zero vitória, zero Bahia. O que é que gosta de campo também, né? Pra tentar contra-atacar, pra tentar sair em velocidade. Último lance do jogo. Lançamento pra dentro da... É interessante essa mudança porque... Nossa, a bola tá... Já, Edson, Guilherme Queiroz tava de costas, mas deu um tapinha na direita pro... Cinco minutos do primeiro tempo. Tá com cruzamento, foi ao chão, reclamou ali um possível pênalti. Cassiano, passe lá na frente com Queiroz. Tá de costas pra marcação do Bremer.